Alô, alô, boa segunda pra todo mundo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje é 25 de abril, aqui ó, sou o Thiago Moraes, meu telefone tá aqui ó, 32 999 36 00 03. Eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, meu Instagram tá aqui ó, arroba Thiago Moraes MG, já segue lá. Meu amigo, é o seguinte, essa sanfona aqui não tá à venda, é de cliente que eu fiz. Mas, fole zero, aqui ó, afinação, então eu tô mostrando o serviço pra vocês. A escandale polifônica que eu anunciei sábado já foi vendida, aquela outra sétimo soprano também foi vendida. Eu tô aqui com uma Dela Rosa por 9500, terço-oitavada, e uma Venute terço-oitavada por 10 mil, tá? Essa semana eu tô entrando numa Super 5 Todeskine que já foi vendida, e uma outra Gaitinha .12 Baixo Todeskine que também já foi vendida. Na semana que vem a gente pega numa Paolo Soprani 120 Baixos, preta, folha e preto, tá? Afinadinha, top, vai sair na faixa dos 7 mil, 7.500, vou fazer a tampa dela, tá? Na outra semana a gente pega numa Escandale, tá? Maestrina, vai sair na faixa dos 8.200, tá? Já informando aí pro amigo que tiver interesse, você já entra em contato no telefone, já fala, já dá uma segurada aí que a gente tem no esquema, tá bom? Ó, essa aqui é o seguinte, é de cliente, tá? Ele lá pro Valmir, lá em Salvador, lá na Bahia, tá? Eu tô, não tenho certeza se é Salvador, mas é Bahia, eu tenho certeza que é Bahia, tá? Essa aqui é uma Escandalezinha Nacional dele. A Salvona chegou sem falar, sem pressão de folha nenhuma, tá? Então a gente fez um polimento, fez um fole novo, fez uma afinação, tá? A sanfoninha pinteu o espelho dos baixos, deu uma regulada, tá? Essa mecânica, essa sanfoninha é boa, tá? O que eu não gosto dessa sanfona é a mecânica de baixo, tá? A mecânica de baixo dela é ruim de regular e também é danado pra dar uma agarradinha nos botões, tá? Aqui tá, fiz o teste. Vou fazer aqui, ó. Ó, apertando todos aqui tá certinho, não tem nada, né? Afinação também, a gente fez afinação completa. Então não tá negando nada. A sanfoninha é boa, tá? Escandalezional, a sanfoninha é boa, que é bugado pra quem vai tocar em casa, pra quem vai aprender a tocar, tá? Sanfoninha é boa. Vou mostrar o som dela aqui, ó. É, ó. A sanfoninha é boa. E aí, ó. Aí, até aqui, ó. Carinete. Baixão Baixão Bom, tá bem Sanfoninha afinadinha é outra coisa Aqui é o bandoneão É o mais sequinho dela Aqui volta no master Ótimo também Fiolinha Fiolinha Vai baixar aqui o master dela E aqui tem um agudinho Beleza? Aí afinadinha Escandalezinha nacional A sanfoninha muito boazinha Tá? É um instrumento que assim Ele é mais firminho É mais durinho do que É um escandale Italiana Tá? Claro que é um escandale Italiano É superior Mas é um instrumentinho Que atende muito bem Pra quem Tá aprendendo Pra quem vai tocar em casa Pra quem quer um instrumentinho Mais simples Tá? Tá aí É um instrumento muito bacana Tá bom? Quanto que vale? Não sei Não é minha Não tá à venda Não tá à minha Não sei quanto que vale Não é minha Né? Aqui tem que apertar Pra fechar aqui Aí fechou Então amigos É isso aí Tá jóia? Mostrando o meu serviço Mostrando o meu trabalho Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Você não deixe de se inscrever No canal Tá? Inscreve Ativa o sininho Curte e compartilhe Com seus amigos Tá? Aqui ficou firme Agora fechou Ficou firme pra fechar Que a primeira fechada Você tem que dar Que a puxadinha Tá bom? Aí bonitinha Essa fanforinha Toda originalzinha Tá? Ela originalzinha assim E a sanfora dele Tava bem novinha Bem cuidadinha Quando essa sanfora Tá bem cuidadinha Tá? Ela é bacaninha De mexer Agora quando A baixaria Tá meio escangaiada E fica ruim de regular Tá bom? Essa aqui não foi difícil não Porque essa faninha Tá bem cuidadinha Tá vendo? Tá bem reguladinha Aqui os baixos Tá? Eles não ficam 100% Essa baixaria Infelizmente Tá? Infelizmente Esse sistema de mecânica Que ele dá uma variadinha Com o tempo Esse aqui Que deu uma afundadinha Que nós vamos Nós vamos pôr De volta no lugar Aê garoto Vou recolar eles aqui Ó Tem uns aqui Que antes de viajar A gente tem que olhar Tá vendo? Olha lá Mas tá Tá bacaninha Tá bom? Aqui a gente mostra mesmo Tem gente que engana O sujeito Fala Que fala que não Eu mostrei que o trem Tava realmente Tava afundado Ia mostrar o negócio Vou colar ele aqui Direitinho pra acertar Tá bom? Valeu pelo carinho Valeu pela audiência Tudo de bom pra vocês Aquele abraço Tchau Tchau Tchau